Olá amigos do meu canal no YouTube, mais uma vez estamos aqui com a prova da Unifoc Seleciona para Medicina 2016.2 A questão de hoje é a questão 5, você deve ler o anunciado com calma, tentar resolver e logo em seguida dar continuidade ao vídeo para ver se a sua resposta coincide com a nossa Então você vai ler esse texto aí, a questão tem um texto bem interessante, pelo menos para quem se interessa por biologia essas coisas assim, medicina né, mas o que me interessa aqui é o seguinte, no final do texto já praticamente tem escrito o seguinte, Q igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T, onde Q é a quantidade restante Q0 é a quantidade inicial do elemento radioativo e T o número de períodos de meia vida, cada período de meia vida ele diz antes que demora 8 dias, certo? Aí tem uma clínica na qual ainda existem ali 100 gramas de iodo, que é o tal elemento e ele quer que a gente diga quantos dias aproximadamente serão necessários para que a quantidade fique reduzida a 0,00001 grama Então vamos partir agora para uma resolução Pronto, nós copiamos inicialmente a fórmula e já substituímos o que? Por 0,00001 grama O Q0 que é a quantidade inicial vai ser substituído por 100 e resolvendo essa equação nós determinamos o valor de T, que é o número de períodos de meia vida cada período de meia vida é 8 dias, então a gente no final multiplica o valor que a gente encontrar para T por 8 Então é só resolver Esse 0,00001 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 5 você tem ali 5 casinhas após a vírgula, então 10 elevado a menos 5 O 100, como tem ali 2 zeros, é 10 elevado a 2 Nós conhecemos bem as propriedades das potências E a gente sabe que esse 10 elevado a 2 vai passar para o lado esquerdo dividindo o 10 elevado a menos 5 Na divisão de potências, repete-se a base e subtrai seus expoentes Então vai ficar 10 elevado a menos 5 menos 2, 10 elevado a menos 7 Então ficamos apenas com a equação 10 elevado a menos 7 igual a 2 elevado a menos T Nós podemos aplicar logaritmo na base 2 dos dois lados, tá certo? E por que a gente faz isso? Porque ele deu a informação que o log de 10 na base 2 é aproximadamente 3,3 A gente vai poder usar isso Tem uma propriedade que permite que a gente coloque esse expoente ali do logaritmando na frente do logaritmo multiplicando, né? A gente usa essa propriedade, tá certo? O log de 10 na base 2, a gente já coloca ali o seu valor, né? Que a gente vai trabalhar É 3,3, tá certo? E o log de 2 na base 2 é 1 O log de 10 na base 10 é 1 O log de 1.000 na base 1.000 é 1 Não é assim? O logaritmo em que o logaritmando é igual à base é sempre 1 Então ficamos apenas com menos T igual a menos 7 vezes 3,3 E a gente pode multiplicar por menos 1 Organizar as coisas, fazer a continha, né? Quanto que dá 7 vezes 3,3? Isso dá 23,1 Ok? Então esse número é a quantidade de períodos de meia vida Cada período de meia vida demora 8 dias Então a gente multiplica ainda por 8 Encontra o resultado 184,8 Isso é aproximadamente 185 Então 185 dias Item correto, item A Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um abraço e até a próxima Tchau Tchau